Clube regata do Flamengo contra o Cruzeiro Esporte Clube. O que é que tu acha que vai dar? Rola essa bola. Rola essa bola. Não vai dar empate não. Tá suave. Não, não quero silêncio não. Tem que ser conversado. Nada de concentração. Tem que ser conversado? Então tá bom então. É bem que quando eu falo o motivo precisa disso, tá? Aí como é que enrola a marcação toda? Cuidado, hein? Ai meu, afavora não, cara. Afavora não. Olha o carrinho. Nossa, nossa, nossa. Tira! Ai meu Deus, guerreiro hein. Cuidado, hein? É assim, pra acordar pro jogo, pra vida ali. Tá pressionado. Não, cara, eu tô aquecendo. Ah, entendo. Eu não perdi o último jogo, tu acha que vou perder esse daqui? Mas tu perdeu o primeiro, né? Mas o primeiro não é o último, o último já tava tendo. É, mas se seguir nessa lógica eu ganho esse. Cada um ganha um pouco. Não, mas não vai ser assim não, vai ser virada. Tu não ganhou o primeiro jogo de virada? Ah, peraí, peraí. Toma, olha o primeiro gol aí, ó. Olha a chance aí. Ah, vira um homem, cara. Domina esse trem e bate. Cadê? Ele fez tudo certinho até a finalização. Eita, muralha. Nossa. Ah. Nossa. Ah, aí não, aí não. Nossa, aí não. Nossa, Dudu. Cadê, 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 Dudu? Aí não. Não, não. Pena que o bigodão já tá lá no Palmeiras, né, cara? Se liga. É, saiu, né? Aí, ó. Chora mais, Dudu. Porra, e aí? Que saída escrota, hein? Não, mas vacilou ali mesmo, tá na saída de bola ali. Que saída escrota, mano? Eita. Mas como eu disse, o choro é livre, né, cara? Vai rolar a bola. 1 a 0. Uma vantagem no placar jogou a pressão pro outro lado. Uma vantagem no placar jogou a pressão pro outro lado. Passou bonito. Passou bonito. Passou bonito. Vai tomar mais um. Nossa, Dudu. Entra no jogo, velho. Entra no jogo, velho. Não, tô aqui, tô aqui. Tô entrando. Tô chegando. Aí, galera. Vocês já podem ver que o nosso adversário aí tá meio abatido, entendeu? Já tá meio capo de baixo. O time dele já não ajuda. Ele toma mais um aí. E ainda passou perto, mano. Essa assustou. E quase, quase entrou. O Flamengo só tá bom na vida real, né? Porque ele chegou aqui. Não tá legal, não. Então tá, né? Quem sou eu pra te acordar? Cara, eu quero saber como que o escudo do Cruzeiro vai ficar com o outro tempo de coroa. Não, para, cara. Para, cara. Para, cara. Por quê, cara? O seu time é o Real Madrid. Tá todo mundo descendo ali pela esquerda. Olha lá. Toma. 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 Ô, pênalti. Caraca, mano. Eu quero saber como é que o escudo do Flamengo vai ficar com duas estrelas douradas no peixe. Com duas o quê? Duas estrelas douradas no peixe. Eu nem sei de que que é essa estrela. Flamengo tem tantos títulos, tá porra. Mundial. Tadinho. Esse é né Dubai, filho. Esse é né Dubai. Tadinho. Partiu. William. O Flamengo e o Real Madrid na final 1 a 0. Pô, as 47 do seu tempo. Guerreiro de cabeça. Eita. Então tá, né? Você tá falando. É, eu previ isso. Março. O Ju. Pará. Pará. Ah, meu Deus. Pará. Você viu ele falando, ó. Pará. Vamos parar aqui. Nossa. 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 Ah, velho. O Juiz me deu uma faltinha pra mim ali na entrada da área. Caraca. Jogou sério. Resolveu por ali. Não. O cara toca. William. Ah, Flamengo. 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 Caraca. Alisson. Tentou jogar dentro da área. Esse jogo tá uma porra. Opa. Quem vai pegar essa bola aí? William. Toma. Ah. Que isso? Caraca, mané. Meu Deus do céu, velho. Caraca. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Fosse desafio do travessão. A Riga tinha ganhado. Ah, Gabriel. Ah, vou chorar. Os caras tão passeando aqui, hein. Tem que jogar pelas pontas. A defesa aí tá igual uma rede. Só que... Larga. Ah, velho. Uma rede larga? Uma rede larga. Que isso, cara? Roba essa bola. Ai. Caraca. E eu? O que isso? O goleirão ficou enganado por essa bola saiu. Caraca. Grosso. Ai, puta. Ai, que pariu. Não, cara. Fica triste, não. Se anima aí. Se anima. Não, tô tranquilo, tô tranquilo. Alisson. Não sei não. Tô achando que esse passe aí tá cumprindo demais, hein. Ele tava esperto no lance, hein. Nossa. Nossa. Olha o leg. Olha o leg. Nossa. Nossa, Dudu. A culpa foi do leg. Ah, beleza. Se liga, velho. A culpa foi totalmente certo. Olha, errei o passe ali. Deu certo. Passei bonita ali. Passei igual uma vaca. Achei que ia chutar. Toquei. Goleiro ali drogado. Chutou o vento. Olha, velho. Olha o goleiro. Minho. Virou brincadeira de neném. Não, cara. Depois que tu perdeu aquele... Aí, ó. Depois que tu perdeu o jogo lá contra o Barcelona, tu não ganha mais nada. Ah, é? Tá. Tu tá boa, né? Nossa. Tá dizendo. Muito bem, então. Quer mexer, não? Vamos pro segundo tempo, então. Vamos. Vamos direto, tu. Não mexer, não. Rola a bola no segundo tempo, então. O time que tá perdendo não se mexe, não. Vira o jogo. Vira o jogo. Vira o jogo. Vira o jogo. Boa, garoto. Domino o peito. Vai, mas que peito, peito. Ah, aí você dá um passo errado dele. Dá um domínio lindo desse. Calma. Apareceu ninguém, não, mano. O time deles é arredão. Henrique vai mandar a bola direto para o ataque. William. Sensacional passo. Vem coisa boa por aí. Caraca, mané. Cruzamento. Cruzamento. De cabeça. Ai, tira. Nossa. Ah, não acredito, mano. Eu não acredito. Olha isso. Dudu ia ser um golaço, Dudu. Olha só, velho. Diego tentou tirar. Olha, velho. Sim. Ele podia ter marcado de novo, mas errou a finalização. Boa, boa, boa. Boa, boa. Isso não entra no jogo. Boa, Flora contra ele. Caralho, tá foda, hein. Caraca, mané. Guerreiro. Um passe rasteirinho, beleza. Um passe rasteirinho, beleza. Muito bom. Ele recuperou a bola. Boa categoria. Beleza. O que é isso, gente? O que é que vem aqui? O que é que vem aqui? A gente dá um karate ali pra pegar a bola. Hum. Nossa. Agora vai jogar. Ah, não fura a bola, não. Foi nada, não, gente. Foi nada, não, gente. As caetas. O que é isso, cara? É pro guerreiro. Meu Deus, Flamengo. Espero que vocês não façam isso na vida real, porque olha... Tá bem complicado o negócio. O problema tá atrás do controle. Toma, toma. Ainda bem que eu não jogo no Flamengo, então. Mas é da torcida organizada. Ah, mas eu só torço. Eu grito. Meia gol. Acabou. Tu é o cara que bagunça a torcida, né? É, eu sou o cara que zoneia a porra toda. Todo mundo chega lá. Tu é o cara que coloca o... Que monta o mosaico errado. Porra, Dudu. Que toque errado. Que esquece de levar pra uma coisa. Caraca, que dia vocês demoraram mais ou menos quanto tempo pra montar o mosaico mesmo? A gente chegou lá, entramos nove horas. Saímos de lá, era uma hora da tarde. Ah, é rápido pro tamanho do estádio, pô. Foi rápido, pô. É porque todo mundo ajudou. Porque tem uns que o pessoal não ajuda, não. Vai lá e fica lá tirando foto. Ela zoa. É, exatamente. Aí não, gente. Pelo amor. Nossa, caraca. Rafael segurou essa bola tão linda, velho. Teve a mão dele e chegou tremendo. Por quê? Eita, gente. O que que é aquilo ali? Alisson. William. Opa. Deu um trem errado ali. Deu um trem errado ali. Caraca, mano. Gostei. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Ai, não, 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 não. Não. Boa, Rafael. Boa, Dudu. Boa. Opa. Quase que ele me dá um tapa ali. Tô boa, então. Eu nem vi um reflê dessa porra. Tô, tô puto e bolado. Olha, Dudu. Tô falando. Não tem mais jeito, cara. Ganhou aquela. Tem a rascaeta. William. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Quase que passa. Ah, toca... Não toca certo. O problema não é o jogador. O problema é atrás. É sim, é o jogador assim. Não, cara. É atrás do controle. Toma. Ó. Ah, velho. Toca certo. Porra. Ué. Não, Robert. Problema. É que ele tá no controle, não é o jogador. É que ele demorou demais, mano. Guilhando. Guerreiro. Meu Deus, meu Deus. William. Pega, pega. Ah, velho. Nossa, quase hein, Dudu. Mostrou vontade de chegar na bola. Infelizmente, não deu pra fazer mais nada. Perdeu a bola, nossa. Meu Deus. Vai, vai, vai. Pega aí. Não apavora, não. Senão ele vai dar o porro. Eita, eita. Nossa, que defesaça, mané. Não vai dar não, Dudu. Não vai dar não. Ai. Ai, 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 ai. Que defesa, mano. Caralho. É, foi foda, hein. Chegamos dois, três vezes, mano. Ah, cara. O goleiro ali faz... Fábio tá machucado. O Rafael vai lá e faz o quê? Meu goleiro passou quinto aqui no jogo. Rodrigo. O que? Mike. Passou quinto. Alisson. William. Ah, é quem entrega o jogo aqui. Esfarela. Nossa. Ah, para aí, né, juiz. Para aí. Aí, já era. Quero nem mais papo. Encerra essa porra por aqui. Acabou. Acabou, acabou. Acabou, então, né? Fazer o quê? Aí, galera. Deu cruzeiro, né? Deu cruzeiro, galera, como já era esperado, entendeu? Obrigado a todos aí que ficaram aí torcendo por mim, entendeu? Se vocês quiserem uma live de Pro Evolution Soccer 2017, deixem aí nos comentários que nós estaremos fazendo uma live de Pro Evolution Soccer 2017, juntamente com o Dudu, galera, beleza? E na live ele poderá chorar ao vivo, ok? Chorarei ao vivo. O link do canal do Dudu está aí na descrição para você que ainda não conhece. Vai lá e se inscreve, ok, galera? Então é isso aí, mano. Manda um salve, Dudu. Salve, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.